Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Falei, pessoal. Beleza? Bem demais, vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGONET. Mano, tamo hoje aqui com R$7.600. Eu tava aqui abrindo algumas caixas aqui offline, onde dei uma aprofitada monstruosa aqui, mano. E, mano, hoje eu vim aqui gastar esse saldo com você, mas a gente vai arriscar, vai fazer loucura aqui hoje, cara. Sim, mano. Mano, vamos meter o louco. R$7.600. Vamos abrir hoje aqui, cara. 20 caixas de luva. Cara, vai dar umas 25 caixas de luva aqui no CSGONET. E vamos ver o que vem. Manos, vai lá. Só vai, mano. Só vai. Vamos abrir 1, 2, 3, 4, 5, 10. Acho que vai dar. Acho que vai dar exatamente pra fazer isso. 5... Vamos ver. 5.4.500. Acho que sim. Vamos tentar, vai. Vamos tentar. Vamos lá, porque agora a gente vende uma luva. E, manos, bora lá. Lembrando, código C4 ativo. 40% de bônus aí garantido, mas brindizão top aí pra vocês. Especialista Glofages, pra começar. 152. Bem ruim. Perdemos metade. Vamos de duas agora. Cara. Vamos ver, vamos ver. Cara, horrível. Deu péssimo essa daqui. 203, 107, trans e 10, pagou uma. Perdemos uma. Bora lá, velho. O negócio é 40%. Essa caixa aqui é uma caixa não muito boa pra arriscar saldo. Porque o prejuízo tende a ser grande se ela der ruim. Mas o Profit também tende a ser muito grande se der bom. 2.000 dólares. Olha lá. Olha lá. Essa daqui pagou... Cara, essa daqui pagou quase 10 caixas, mano. Lembrando o seguinte, ó. Código C4 aqui, ó. Se chegar aqui e depositar 5.200, você teria mais ou menos o que eu comecei ali. Então, tudo ali é acima de 5.500. Vamos colocar até mais alto. 5.500 estaria Profit. Então, tipo, no mínimo que eu tenho que sair com essas caixas aqui com 5.500. Já temos metade no inventário aí. Ainda temos 5.000 dólares. Vamos lá que tem chance de estar bom hoje na caixinha de luva aqui. Vamos ver aqui. Mais 4 caixas de luva. O que que vem agora? É... Nossa, essa daqui foi horrível, cara. É... 500 dólares, 40... É... Mano... É... Não foi tão horrível se parar pra pensar por causa do bônus. O bônus sempre ajuda muito, né, cara? Eita, pega. O cara tirou a carambite aqui, ó. 5 caixinhas de luva. Vou ver... Cara, uma luva boa. Uma boa. 7.000... Cara, perdi a metade. Cara, calma aí. Vamos ver aqui, ó. Temos no inventário 4.338. A gente precisa de 5.500 pra... Por causa do bônus ali, se a gente teria só o prejuízo do bônus. Precisa de 1.200 dólares. Precisa fazer 3.000 e transformar em 1.200. Eu acho que no prejuízo a gente não sai mais. Acho que no prejuízo a gente não sai mais. Acho que o bônus ajuda muito. Provavelmente no prejuízo a gente não sai mais. Porém, é arriscado, cara. Eu acho que não dava a gente abrir 10. A gente ia ter que vender... É, faltou uns olhinhos aqui. Faltou 95 dólares. Vou vender aqui uma luvinha aqui, velho. Vou vender uma luva aqui de... 107. Mano, é loucura, velho. Bora lá. É loucura. É loucura. Vou abrir aqui. 10 caixas de luva. Bora lá. Foi. Mano, o que vai vir pra gente, cara? O que vai vir pra gente? Foi, Polygon. Bronze. Cara... 2,742. A gente gastou 3... 3,88. A gente gastou. Não, 3,99. Cara, 2,640. 4, mais 2,640. Não, 2,200. 2,250. Cara, 2,250 seria o que a gente precisaria gastar pra fazer mais ou menos essa abertura. 2,200 ali. Mano, a gente ganhou 2... Cara, Profit. Estamos com 6,973 dólares. A gente perdeu 500, 600 dólares de bônus. Foi Profitaço, cara. Foi Profitaço, mano. Aquilo que eu falo. Você tem muito saldo pra apostar aqui no CSGonet. Mano, é muito difícil sair do prejuízo com muito saldo, cara. O bônus ajuda muito. Fora o brinde, mano. Você deposita um valor disso daí, ó. O seu brinde aí, você vai ter ali uns 2 mil reais de brinde, cara. Então, mano, top demais, cara. Mano, aqui no CSGonet, velho. É muito difícil sair do prejuízo com muito saldo, cara. É o site que dá mais bônus aí absurdamente, mano. É absurdo. É absurdo mesmo, cara. Vamos ver aqui. Vai que, né? Tá barato. Mano, abaixou de preço, né? Semana de 20% aqui. Interessante. Mano, é isso. Abrimos aí, então, 7.500 dólares. Que daí tá 4 e pouco aí. 7, 4... Mano, dá mais de 30 mil reais. Mais 32, 33 mil reais aí em caixas hoje aí no CSGon.net. E deu bom na caixa de luva, cara. É isso, mano. Tá aprovada a caixinha de luva também. É isso, então. Valeu. Falou. Fui. E aí, tá aprovada a caixinha de luva também no CSGon.net. E aí, tá aprovada a caixinha de luva também no CSGon.net. E aí, tá aprovada a caixinha de luva também no CSGon.net. E aí, tá aprovada a caixinha de luva também no CSGon.net.